E hoje novamente no mini índice, máxima histórica batida, hoje a nova máxima foi renovada depois de ontem ter sido renovada a máxima histórica. E hoje é o Triple Witch Day, é o triplo dia das bruxas, que é o dia de fechamento e vencimento de contratos futuros dos Estados Unidos sobre índices. SP500, Nasdaq e Dow Jones, os três principais. Isso acontece quatro vezes no ano, março, junho, setembro e dezembro. Então é um dia muito, muito importante para quem gosta de fazer day trade, porque é um dia que ele costuma pegar dias mais de grandes volatilidades e possíveis grandes tendências. Hoje ele fez a máxima histórica, mas já retornou e praticamente está no 0 a 0, tá certo? Vamos agora analisar o gráfico do mini índice e o que isso pode acontecer nos próximos capítulos com essa máxima histórica aqui. Analisando o gráfico de hoje, eu vou deixar o gráfico limpo aqui, vou tirar esse aqui, deixa o gráfico bem limpinho aqui para a gente observar melhor. Vou tirar esses indicadores aqui que eu vou colocar mais para frente. Então assim pessoal, o que nós temos? Nós temos hoje a máxima histórica, que é a máxima do mini índice, é 133.765 pontos. E no dia de hoje, a operação que eu costumo fazer sempre logo de manhã, que é Oingo Boingo, infelizmente não deu entrada. Então não deu nem gain, nem loss. Porque o segundo quendo do dia, ele não rompeu nem a máxima, nem o mínimo do primeiro quendo do dia. Então não deu entrada. Tá? Um outro ponto bem interessante também, que eu fiz uma estratégia nova, tá? É uma estratégia que chama-se, em homenagem ao meu tio Júlio, que ele que desenvolveu a estratégia, acabou passando para mim. A estratégia chama-se Touch Me, da banda The Doors. Eu tenho Oingo Boingo já, né? Tem uma música conhecida como a música Stay. Mas a estratégia chama-se Touch Me. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre ela. Como que ela funciona? Eu vou adicionar aqui a VWAP no meu gráfico aqui. Pessoal, de 22 pregões, em média, 19, 18 dão certo, tá? Como funciona? 9h55 da manhã, fechou o candle. Das 9h55 da manhã, fechou o candle às 9h55. Fechou, entra. Se o candle está acima da VWAP diária, você entra vendido. Se ele está baixo, você entra comprado. Exemplo de hoje. Qual foi o candle às 9h55? Foi esse verde aqui, ó. Ele fechou justamente aqui. Fechou. Entrou vendido, alvo na VWAP. Não são alvos de 300 pontos. Não, esse é um alvo curtinho. Alvo de 75 pontos. Alvo bem curtinho. Mas operação muito interessante. Teste no gráfico de vocês. Vender as 9h55 se o gráfico está acima da VWAP. Ou comprar se ele está abaixo da VWAP. Lembrando que, se você está operando no dia de hoje, comenta aqui abaixo se você operou, se deu gain, se deu loss. Se você já utiliza outras técnicas, essa técnica que eu já passei. Seja o Angle Boeing ou a TouchMe. A TouchMe é nova, né? Algum outro indicador que você utilize, comenta aqui abaixo. E claro, não deixe de se inscrever e curtir o canal aqui da Wall Street. Então, pessoal, no dia de hoje, como eu vi que um dia é bem volátil. Principalmente na hora da abertura do mercado americano, que é às 11h30 da manhã. Devido também, nós tivemos a abertura de processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, que é o Joe Biden. O mercado começou a ficar um pouco mais volátil em algumas horas. Principalmente a partir das 11h30 da manhã. E hoje, eu concentrei minhas operações a partir das 11h30 da manhã. Lógico, se tivesse dado o Angle Boeing, fiz a operação TouchMe, como sempre. E é que eu não tinha publicado ainda, porque estava validando. Mas agora está bem validado ali. E pessoal, qual foi a estratégia que eu fiz hoje, tá? Foi a estratégia a favor da tendência. Então, nós tivemos aqui o cruzamento de baixa. Tá? Cruzamento de baixa. Nós tivemos dois candles de confirmação. E o McD ficou na cor vermelha. Tá? Nós tivemos um, dois candles seguidos vermelhos aqui, ó. Então, esse aqui foi o signo quinto vermelho que deu a confirmação dessa nossa possível tendência de baixa. Tá? Onde que eu, Norton, fiz minha operação de venda? Por incrível que pareça, eu deixei cair todo esse movimento. Não entrei nesse movimento. Entrei só quando ele retornou para a média. Foi aqui. Então, foi aqui o ponto onde eu entrei vendido para buscar uma possível tendência de baixa. Ter vendido exatamente na pontuação 132.455 pontos hoje pela manhã. Tá? Uma operação, pessoal, que o meu stop estava na média longa de 250 pontos mais ou menos e nosso alvo também de 250 pontos. Chegou a cair 300. Mas nosso alvo foi 250 porque nosso alvo sempre é proporcional, claro, ao risco que eu tomo. E historicamente falando, pessoal, pegue dados históricos, acesse o site do Investing br.investing e pegue o Ibovespa e pegue os meses finais do ano, novembro, dezembro e janeiro. Começos do ano seguinte. São os meses que mais sobem. Se você quiser apostar, o pessoal fala, eu quero comprar ações. Novembro e dezembro são os melhores meses. Ou, claro, esperar em maio para ver o mercado cair, né? Geralmente, aquela famosa frase, né? Sell em maio e go away. Vai vendo em maio e vai embora. É a famosa frase. O que vocês aprendem comigo aqui, nesse canal aqui, algumas estratégias com nomes diferenciados e alguns jargões utilizados no mercado financeiro, tá? Então, aqui, eu vou só apagar os estudos aqui. Então, foi essa a única operação que eu acabei fazendo no dia de hoje, tá? Mas quem segurou um pouquinho mais, acabou fazendo as operações usando as VWAP Bands, tá? Então, por exemplo, nós tínhamos a VWAP Bands, ele bateu na primeira VWAP do dia, né? A VWAP ali é o primeiro nível verde. Bateu e já voltou, deu gain, né? Ele quase bateu na segunda banda. Então, não deu entrada na segunda banda. Então, olha só, pessoal. Olha comigo. Tá vendo que a VWAP diária, é um indicador que ele não se tem muitas oscilações, né? Mesmo com uma queda grande como essa. Mas olha esse horário, pessoal. Às 10h25 da manhã. Olha como a VWAP mudou bruscamente. Tanto ela quanto a VWAP Band. Porque entrou muita grana. Muita grana. Muita grana nesse horário. Tá? São coisas que vão chamando a atenção nossa. Você viu ontem. Ontem mesmo com esse movimento de alta, ele não chegou a movimentar tanto. Aqui ele movimentou muito, ó. Fez um calombo aqui na VWAP Band. Isso fazia tempo que eu não via, hein? E altas como eu dei antes de ontem, quarta-feira. Também fazia um bom tempo que eu não via isso aí. Tá? E o Norton agora. Ao longo do dia, eu vou esperar. Ver se ele vai bater na segunda banda do dia. Ou bater na terceira. Como hoje é o triplo dia das bruxas lá dos Estados Unidos. Eu vou esperar ele bater somente na terceira banda. Verde, pra efetuar uma compra. Ou se ele bater na banda vermelha. Pra eu efetuar uma operação de venda. Tá? Então são as operações que eu mais costumo utilizar dentro da análise que a gente faz dentro das nossas operações do dia. Tá? Esse é o Mininds. Pra quem operou o Mininds hoje, foi um dia bem interessante pra eu operar usando as VWAP Bands. Tá? Não sou muito fã de utilizar todos os dias, porque o Mininds é mais tendencioso do que o Mininds. Né? E olha só comigo, pessoal. Hoje, o Mininds bateu máxima. E Dor subiu. Então, o Mininds e o Mininds não são opostos. Não são opostos. O Mininds e o Mininds não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver. Inclusive, eu faço estratégias hoje em dia. Tá? Tô só validando pra passar pra vocês. Compro o Mininds e compro o Mininds ao mesmo tempo. Compro o Mininds e compro o Mininds. Compro o Mininds e o Mininds e o Mininds e o Mininds e o Mininds Então, não são opostos. Então, quando ele bateu aqui no Navio Apo Band, é... Operação interessante de venda. Ele bateu já aqui. Eu tinha batido aqui já. E no Mininds costuma buscar 100, 150 pontos. No Dor busco ganhar no máximo ali em torno de 3 a 4 pontos. Ele deixou cair 6 pontos e meio quase. Ok? Então, é importante vocês verificarem esses pontos dentro do nosso gráfico. Tá? Quem acompanhou as ações da Vale hoje, mesmo com o minério de ferro caindo, eu vou pegar aqui o Market Report. Mesmo com o minério de ferro caindo, é... Lá no mercado lá da China. Caindo... Cadê aqui o minério de ferro? Aqui caiu 2,39. A Vale ainda continua em alta devido a cotação do dólar, tá? E o Petróleo Branch, que é o importante pra Petrobras, em alta. Consequentemente, a Petrobras teve um movimento de alta, né? O petróleo acabou caindo. E agora voltou a subir de novo praticamente no 0 a 0. R$35 as ações da Petrobras, que não estão nas suas máximas históricas. Pra quem gosta de operar o mini dólar, pessoal, isso é um ativo que chama-se DI. DI, ele mostra... Podemos dizer assim, qual que é a precificação dos juros do Brasil pra determinado ano. Então, pra 2026, daqui a 3 anos, há uma expectativa que a taxa Selic do Brasil esteja em mais ou menos 9,6% ao ano, tá? Hoje tá 11,75%. Talvez esteja 9,6% ao ano, no comecinho lá em janeiro de 2026. Isso é a expectativa do mercado. Mas ele pode simplesmente mudar. Foi o que aconteceu ali em novembro, outubro, novembro. A expectativa mudou muito, aí sim, o mercado chegou a um movimento, tá? Eu, Norto, sou uma pessoa que sou muito fã do mercado de opções. Quando eu falo de opções, não tem nada a ver com aquelas binárias, tá? É o mercado de opções da Bolsa. É o mercado de opções da Bolsa. E eu, né, com o índice brasileiro, bateu a máxima. Nunca tinha chegado a pontuação tão alta quanto tá hoje. E eu acabei comprando algumas opções com objetivo de queda. Então, no dia de hoje, eu acabei fazendo algumas operações logo pela manhã, comprando, já fechei, acabei comprando e vendendo depois com o movimento de baixa, ganhando esse movimento de baixa. Claro, eu podia esticar mais, né, pra ganhar, botar ele pra região dos 128 mil pontos, né? Mas nunca se sabe até onde vai ainda. Mas finalzinho de ano, mercado de novembro e dezembro, um mercado fortíssimo de alta. Como eu comentei com vocês, vou mostrar o site aqui. E pra quem gosta de analisar notícias, pessoal, na semana que vem, tá? O calendário da semana que vem pro mercado brasileiro, tá? Você vai deixar o impacto, os impactos mais importantes. Eu vou tirar o médio impacto, eu vou tirar abaixo. Deixar só impactos grandes. Eu vou se relacionar somente o Brasil e Estados Unidos pra semana que vem. Na semana que vem, pessoal, nós teremos a notícia somente na sexta-feira da semana que vem, tá? Do clube de preços lá do PCE. E nós teremos também a quinta-feira, crescimento trimestral do PIB lá dos Estados Unidos. Então, semana que vem, agora, né? Final de ano, pessoal, o pessoal já começa a tirar um pouco de férias, já, e começa a dar uma segurada um pouco nos investimentos. E pra quem gosta de operar no mercado internacional, eu vou utilizar aqui a plataforma pra fazer operações pra quem quer comprar o SP500, quer comprar os pares de moedas, por exemplo. Até tô com uma nova estratégia que vai sair no sábado agora, uma estratégia bem bacana pra vocês, tá? Fazer umas análises do mercado ali. Deixa eu só apagar esses objetos aqui. O que nós temos aqui? Nós temos o gráfico do índice SP500 no dia de hoje. Eu tô usando aqui a corretora da FBS pra fazer as minhas operações, tá? A corretora da FBS. E essa é uma corretora hoje que eu utilizo pra fazer operações no SP500 lá fora. Então, o S500, você vê que o SP500, ele abriu em alta hoje de madrugada, ficou em alta, e teve um movimento de queda muito forte. Né? Um movimento de queda muito forte há mais ou menos aí umas quatro horas atrás, mais ou menos, quatro, cinco horas atrás. O que dá dez horas da manhã. Por isso teve aquele movimento de forte e de baixa aqui no Brasil. Então, ele vinha em alta, batendo praticamente máximas históricas do SP500, e ele veio ter esse movimento. Então, o SP500 também tá na sua máxima, mas o mercado brasileiro é praticamente um espelho, pessoal. O mercado B3 é praticamente o mini índice é um espelho do SP500. Quem gosta também de operar tem o Nasdaq também, é um ativo mais volátil, obviamente, do que o SP500, mas é um ativo bem interessante. Então, ele gosta de fazer operações mais fora do que no Brasil. Por além de se ganhar em dólar, então, é um mercado que funciona 23 horas por dia. Você pode operar também um ouro, você pode operar um par de moedas se você quiser. Nós temos o gráfico do ouro aqui. Esse tá um gráfico de quatro horas. Ele bateu a sua máxima ali em quatro de dezembro, mas já voltou no mesmo dia ali. No gráfico de cinco minutos praticamente tá o mesmo gráfico do SP500. Tem um par de moedas também que é o EURSD que tem um momento de queda bem interessante. Então, essas são as análises que eu fiz no dia de hoje. Esperar na semana que vem. Qual que vai ser a próxima reunião da taxa de juros lá fora? E pro ano que vem, pessoal, um ponto interessante sobre a questão do FED é que as taxas dos bancos centrais, as taxas de juros, a próxima reunião do Banco Central do Brasil vai ser dia 31 de janeiro. Vai ser a super quarta e vai bater com... Aqui não tá aparecendo já aparecendo dia 13 de dezembro que teve essa semana, mas a próxima vai ser dia 31 também lá nos Estados Unidos. E uma semana antes vai ser do Banco Central Europeu, que é o ECB, que é o Banco do Reino Unido. Da União Europeia. E o Banco do Reino Unido vai ser do dia 1º de fevereiro de 2024. Tá? Há uma expectativa de 85% de chance de o juros se manter como está e 14% de cair. Né? É claro, isso é uma expectativa que tá acontecendo. se vier, pessoal, se a expectativa de cortes de juros já pra janeiro começar a aumentar o mercado já começa a disparar mais ainda. Porque começa a sair dinheiro da renda fixa e começa a entrar em renda variável. Começa a puxar o mercado pra cima. Começa a pressionar o mercado pra cima. É a próxima renda, o dia 31 de 1. É isso aqui que eles não atualizaram. Mas é as 4 horas da tarde horário de Brasília. É... E se começar a aumentar a chance de aumentar os juros porque nós vamos ter payroll nós vamos ter até lá vai ter um payroll que vai ser comecinho de janeiro ali primeira sexta-feira do mês e também nós vamos ter também a parte onde a gente fala bastante sobre a questão da inflação o IPC índice de preço ao consumidor lá dos Estados Unidos. O Customer Price que é o índice de preço ao consumidor. Então tudo vai depender desses dados divulgados. payroll e IPC lá dos Estados Unidos. IPC geralmente é na semana na segunda ou na terça-feira do dia 31. Tá? Então é um dado muito importante pra você conseguir acompanhar esses pontos. Tá? É... Nessa questão dos juros ali dos Estados Unidos. É previsão segundo o presidente lá o Jeremy Powell pra março começar a cortar os juros. Não nessa na outra. É uma previsão. Tudo vai depender dos dados. Tá? E pra quem gosta de investir em ações que agora começa a ficar mais propício pra receber dividendos pra você receber dinheiro em ações. Existem alguns sites. Por exemplo vou pegar o site aqui que eu vejo bastante que é o playinvest.com e tem outro site que eu gosto pra ver os fundos imobiliários. Eu não sou muito fã de fundo imobiliário. Mas quem gosta de fundos imobiliários também chama-se Clube FI. Então o Play Invest mostra os dividendos do ano. Mostra as massas. Mostra com questão de Bovespa e tudo mais. Se eu vier aqui em monitor de dividendos consegui ver os ativos que mais pagaram dividendos no ano por exemplo essa leve 3 pagou 29% de dividendo sobre o valor da ação. Petrobras pagou 19% uma queda muito grande. Ano passado pagou se não me engano foi 50%. Tá? E aqui o calendário mensal. Posso pegar o calendário mensal de dezembro. Quando virar o ano eles vão botar o calendário mensal de janeiro. Então de dezembro hoje é dia 15%. Hoje é dia do pagamento da Petrobras de 1,54%. E quem quer receber dividendos dia 31% vão pagar dia 31%. Quem quer comprar pra receber dividendos em algumas empresas como a BMOB não conheço mais. Ou a BBDC que é o Bradesco Bradesco interessante. Vai pagar 4,09%. Então tem que comprar as ações do Bradesco até o dia 21 de dezembro que você vai receber os juros daí. Ou seja, o dividendo. E o Clube FI pra você ver quais são os melhores fundos imobiliários. Porque agora quando começar a cair a renda fixa aí o mercado ele começa a cair renda fixa começa a ficar mais propício pra investir em ações em renda variável. Tá? Então são saias que eu gosto muito de acompanhar. Tá certo? Então pessoal muito interessante vocês acompanharem e claro final de ano o mercado começa a dar aquela desacelerada. Ok? Muito obrigado pra você que me assistiu não se esqueça de claro comentar aqui abaixo o que você achou desse vídeo vai ter o link do curso grátis e o link pra você escrever pra nossa aula ao vivo que vamos ter na semana que vem quarta-feira dia 18 de dezembro às 20 horas aqui no canal no YouTube. Tá? O link pra se inscrever curso e também meus telefones aqui claro o link da corretora que a gente te indica. Tá ok? Deixei tudo aqui na descrição pra vocês. Muito obrigado comente, se inscreva e deixe seu like.